Assis, Chateaubriand, interior do Paraná, cidade muito bonitinha, tenho que mostrar pra vocês, Avenida Tupancy, muito bem sinalizada, esse canteiro central aqui pra ciclistas, pra caminhada, essas florzinhas lindas plantadas, bem cuidado, tudo muito bem sinalizado. É surpreendente no interior, cidade pequena, 35 mil habitantes, mas muito bem estruturadinha. Todo mundo obedece a sinalização, nas faixas elevadas, o pedestre pôs o pé, o carro para, você tem prioridade. Acho isso muito bacana. Eu tenho ficado períodos maiores aqui, até 34 dias fiquei sem ir pra casa, então tô me familiarizando com a cidade. E vai longe, a avenida é grande, comércios de ambos os lados, tudo que você precisa de, na área de alimentação, óticas, farmácias, muita coisa. Surpreendente, cidadezinha, muito bonitinha.